Um beijo nessa querida, que prazer te conhecer pessoalmente, Flávia Garrafa, bem-vinda! Muito obrigada! Seja bem-vinda, minha linda! A gente já se conhece há algum tempo, né? Há alguns anos, né, Leão? Falo que aqui é sempre um encontro de amigos, né? Esse momento de conhecer mais, eu conhecendo muitas vezes pela primeira vez, aliás, que prazer, né? Prazerzão! Gente, que demais! O seu trabalho é incrível! Porque justamente pega duas questões super importantes pra gente trazer pra sociedade, até porque a arte já é uma grande discussão da sociedade em si, né? E aí quando você junta com a psicologia, que é o seu outro nicho de mercado de trabalho, eu acho que fica perfeito! E quando você leva isso pro palco, então, aí sim vira uma grande conversa, né? Uma terapia em grupo! Uma terapia em grupo, mas com humor, né? Porque eu acho que a base de tudo e do meu trabalho é o humor! Eu acredito muito no humor pra criticar, transformar, construir! Eu acho que o humor traz leveza pras discussões, sabe? E inteligência, né? Porque nem, pra você entender uma piada, você tem que entender sobre o que a pessoa tá falando, né? E se deixar identificar, às vezes é mais fácil você lidar com o problema através do humor, do que você colocar o dedo na filha do problema, na violência, ou na coisa muito séria, você afasta a pessoa! Exatamente! O humor aproxima a gente! O humor pode ser uma crítica, pode ser um alerta, é muito mais fácil a gente lidar com situações difíceis quando tem humor mesmo, né? Saídos, saias justas! Agora, a psicologia, você exerce ainda ou exerceu? Olha, para o bem da humanidade, não exerço! Você nunca clinicou? Eu nunca, só na faculdade, lá na UISP, porque você tem que fazer o estágio ali obrigatório. A história é, eu sempre quis ser atriz, mas o meu pai, na época, né, em 91, que foi o que eu tava escolhendo o que eu ia fazer, ele falou, não faça isso, o ator vai morrer de fome, a atora é tudo louca, você é tão boa aluna. Os preconceitos que o meu pai tinha na época, que até as pessoas têm ainda hoje, mas um cuidado de pai, aí ele falou, tudo bem, você faz qualquer coisa menos faculdade de arte cênica, você vai fazer outra coisa e aí faz o curso de teatro paralelo. E eu, imagina, muito brava com o meu pai, falei... E acabei prestando a faculdade, acabei passando na UISP. Passou na UISP ainda, né? Pois é. Tá bom, pai, eu vou fazer a UISP só pra te deixar feliz. Mas é porque ele falou que eu tinha que passar na UISP, senão ele não ia deixar eu estrear um profissional que eu já ia estrear. Ah, então teve. E eu tinha que assinar. Entendi. E aí eu era boa aluna mesmo, e aí eu falei, cara, eu vou... Azou. E aí ele morreu no primeiro ano da faculdade, meu pai morreu muito jovem, teve um ataque do coração, o que eu ia fazer, o quê? A psicologia aqui, a ECA, a escola de ajuda, é aqui, ó. Eu ia fazer o primeiro ano, aí o que eu ia fazer? Eu ia pedir transferência pra ECA, eu ia tentar fazer uma coisa lá, e não deu. Aí quando ele faleceu, eu falei, cara, eu vou até o fim por ele. E foi a melhor coisa que eu fiz. A faculdade é esplêndida, né? Uma faculdade seríssima, uma profissão indíssima, e tem tudo a ver com teatro, né? Porque o psicólogo, ele estuda o comportamento humano e o ator reproduz o comportamento humano. Exatamente. Então, só que eu sabia que não era minha. Você tem uma ideia, né? O meu primeiro atendimento, eu chorei junto com a paciente. Realmente não era minha, né? Assim, atender ali, né? Você imagina? Eu acho que ia receber tipo, gente, mas é, gente. A pessoa começou a chorar e eu fiz, ah, é, realmente. Que maravilha, gente. E contei isso na supervisão, né? Até tirei 10, porque ela falou, olha, tem que contar, porque é isso, a gente tem que se testar. E aí, hoje em dia, eu trabalho a psicologia, não só no teatro, Leão, como... Eu tenho uma empresa de arte e educação nas escolas, entendeu? Então, a gente leva teatro como ferramenta pra vida, pras crianças, pros adultos, pra todo mundo. E você levou a sério o conselho do teu pai de ganhar dinheiro com o teatro. Porque você faz tudo, você faz cinema, teatro, televisão, né? Eu provei pra ele que eu não ia morrer de fome. Eu falei, não, de fome eu não vou morrer. E em vários lugares, não só atuando, mas dirigindo, escrevendo. Esse espetáculo foi você que escreveu, né? Fale mais sobre isso, fui eu que escrevi. Fale mais sobre isso. Fui eu que escrevi. E meu irmão que dirigiu. A gente fez tudo em casa, hein? Olha, que maravilha. E ele já ficou muito tempo em cartaz. Ontem fez oito anos que a gente escreveu, foi até uma emoção. Que beleza. E é uma peça que todo mundo vai e gosta muito, porque eu chamo de humor reflexivo. Ah. É um humor que a pessoa sai pensando. Ela se divertiu, ela riu, mas ela saiu pensando, né? Cada um tem uma função como artista. Eu acho que a minha é essa, um pouco. É divertir refletindo, né? Fazer essa provocação pras pessoas pensarem. E se identificarem muitas vezes com aquelas situações. E como é que é a dinâmica? Você é uma psicóloga e também as pacientes. Eu faço a personagem, uma Laura, que seria eu se eu tivesse sido psicóloga e tivesse tido filhos. Como eu não tive nada disso, eu fiz um alter ego. Ela é uma psicóloga absolutamente atazanada. Pra você ter uma ideia, eu quero mostrar o lado B do terapeuta. Eu começo a peça, ela pega a bolsa e ela estourou um hidratante. Sabe quando o hidratante abre na bolsa? Nossa. Existe rir da qualquer santo, é. E aí você fala, psicólogo não é Deus. Olha aí, ela é normal, ela tem um filho que é TDAH, entendeu? Eu tenho tudo isso, assim. Eu faço quatro pacientes. Então é a psicóloga atendendo quatro pacientes. Joana era super dinâmica. Então é uma senhora que aos 78 anos quer mudar e procurou a terapia pela primeira vez. Um homem que acha que é Deus. A gente tem bastante por aí, a gente conhece bastante. Eu quero que é mesmo. Ela fala, defina Deus. Deus é a pessoa que faz tudo melhor que todo mundo, ou seja, eu. Tem um homem também que vai procurar terapia, mas ele faz um cronograma pra ser atendido. É a pessoa que é muito controladora. Super organizada. Então, na primeira sessão você vai fazer isso, na segunda isso. E uma mulher que se separou. E aí, com isso, vai fazendo uma troca entre Laura paciente, Laura paciente. É super dinâmico. Quando a gente fala monólogo, psicologia, a pessoa fala, ih, vou dormir. Não vai dormir. Não vai dormir porque tem um ritmo que troca, troca, troca. Mas é isso, a gente acompanha a vida dela atendendo aqueles pacientes, né? E a evolução ou não dos pacientes, né? E aí tem coisas que acontecem que eu não posso contar. Porque a evolução pode acontecer, mas pode não acontecer mesmo. 30 anos de carreira e uma carreira recheada de trabalhos, né? Pro seu pai ficar bem feliz. Então, qual o maior destaque? Você fez novelas, você fez séries, várias, né? Eu fiz novelas, fiz três novelas, mas acho que onde me destaquei mais foi no cinema, que eu fiz bastante coisa legal, eu continuo fazendo. Eu fiz os filmes com o Leandro Rassum, o Candidato Nesto, o Maravilhoso. O Candidato Nesto, aquela coisa. Que foi um grande salto na minha carreira, assim. Onde eu fui muito conhecida, eu tive o privilégio de conhecer o Leandro, né? E fiz muito filme que eu sou mãe de adolescente. Então, já fui mãe da Larissa Manoela, já fui mãe da Kéfera, já fui quase mãe da Maísa, já fui mãe da Clara Castanho. Quase mãe da Maísa, é ótimo. É um filme que ela tem, ela procura dois pais e eu sou namorada de um dos pais, assim. Ah, tá. Não, caso. E, assim, é um lugar onde cresceu muito, junto com a minha, ao longo dos 30 anos, o cinema foi crescendo junto, foi tomando espaço, assim, no Brasil, assim. Foi retomando, né? Principalmente as comédias, né? Principalmente as comédias, com um grande sucesso de bilheteria, né? Uma alegria. E é muito legal fazer cinema. E séries, assim, o Sultana Nayoga, que eu fiz com a Fernanda Yang, no GNT. Nossa, imagina que texto, né? Nossa, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu fiz uma protagonista, né? Então, eu entendi o que é ser protagonista de ter que ir pra casa cansada, estudar, ter isso da outra, né? É muito... Aí eu entendi, bati palmas pra todos, né? Giovana Antonelli, Fernanda Montenegro. E foi muito interessante trabalhar com a Fernanda, né? A gente fez duas temporadas no GNT. A gente ia fazer um filme, a gente tinha se reunido lá pra fazer um filme e a Fernanda morreu. E fiz milhares de séries. Um monte de coisa que vai entrar pro ar agora. E sempre ligado à comédia. Sempre com esse viés. E agora, no começo desse ano, eu fui convidada a fazer uma... A mãe também, da menina que faz a Mônica, da Júlia Benitti, que fez a Mônica nos filmes e tal. Uma outra... Que é um filme dramático e eu faço uma vilã horrorosa, gente. Primeira vez na vida, em 30 anos de carreira, que eu fui chamada pra fazer uma vilã. E aí, como é que vai ser esse desafio? Não, eu fiz agora, acabei de filmar. Acabei de fazer e as pessoas vão receber, mas eu saí exaustada. Virar uma chave, né? Virar uma chave, super agressiva, super esnobe, super... E assim, não tinha uma risadinha da equipe, sabe? Assim, achei puxado, mas o filme é lindo. Agora, você falou aí que você foi mãe de adolescentes várias vezes, né? E de duas adolescentes que a gente ama, que hoje já nem são, são jovens, né? A Larissa Manoela e a Maisinha. Não, não, já saíram da adolescência, já saíram mulheres. Gente, elas são espetaculares, essas meninas, né? Elas têm uma cabeça... São duas grandes profissionais, né? E uma cabeça incrível, né? Uma cabeça, uma... Pra levar a carreira. É, porque não é fácil, gente. Elas começaram muito pequenas, né? Elas têm pais também muito legais. E na época que eu gravei com as duas, elas eram menores. E estavam ali os pais no set e tal. Isso faz muita diferença, né? São pessoas inteligentíssimas, né? A Maísa é uma sumidade de inteligência, de... Eu fiz dois filmes com a Maísa. Tudo por um popstar e o pai em dobro. E a Larissa é um fenômeno de... Carismática demais. Carismática demais. Um doce de pessoas, sabe? As pessoas falam, ah, ela é mais ou menos... Eu falei, ela é maravilhosa. Gente, essa semana eu estava vendo os números de seguidores de várias pessoas. Elas são fantásticas. Não, ela é a maior de todas. A Maísa acho que tem 38 mil seguidores. Milhões, né? E a Larissa, 42 milhões de seguidores. É, é muita gente. É muita gente. Elas têm uma noção do ofício, sabe? É muito bonito de ver. E responsabilidade com o público, né, também. Muito, muito. Não só no trabalho que elas fazem, mas pessoalmente, né? Na mensagem que elas passam, enquanto profissionais jovens, né? São meninas éticas, muito centradas, né? Nada que ela... Ah, elas são maluquetes. Não, 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 gente. Elas são profissionais pontuais. Sabe aquela coisa, né, de... Porque às vezes a gente acha que... Ai, por que começou muito cedo? A gente tem que colocar... Ai, é... Macaulay Culkin. A gente acha que vai ser... Ah, um perdido. E não é. Não é. Acho que entende mais que a gente que começou depois, sabe? Tem um entendimento. A maturidade chega, né? Pois é. A gente tem os anos da hora, né? Pois é. Muitas vezes. Agora, falando nisso, esse trabalho que você faz nas escolas, ensinando teatro, você vai até as escolas. E o público-alvo são os adolescentes? Crianças e adolescentes. A gente tem uma equipe. Uma equipe Flávia Garrafa. Tá. Um pouco autocentrada, assim. Um pouco autocentrada, mas é que é um caso. Já dá liso tudo. Já dá liso. É uma equipe de 20, 30 pessoas, eu chamo Flávia Garrafa, porque eu comecei sozinha, só por isso. Hoje a gente tem sócios e tal. Que tem como base, assim, é o teatro, mas com a psicologia junto. A gente entra... Eu presto serviço nas escolas, então eu dou aula no curso extracurricular. Eu não mais, né? Eu tenho uma equipe que eu oriento, né? Junto com os meus sócios. E a gente tem isso. É teatro, mas é teatro dentro da escola, a serviço de um serviço de ética, de sociabilidade, uma ferramenta para a vida, né? Eu acho que você pode dizer, melhor do que ninguém, justamente da transformação que a arte, especialmente o teatro, traz para a vida dos adolescentes, que é uma fase muito de entrar dentro daquele casulo, né? Eu acho que a arte faz com que essas pessoas saiam disso, se mostrem e o palco transforma realmente essas vidas, né? Sim, eu acho que quando você oferece a possibilidade de você fazer coisas fora do currículo normal, esporte, teatro, artes plásticas, você dá para ele uma possibilidade de ele se experimentar em algum lugar. E o teatro, ele traz um pertencimento, uma sensação de pertencimento, assim. Eu fui salva pelo teatro quando eu estava na adolescência, entendeu? Eu me salvei participando de um grupo de teatro. Eu era tão... Sempre fui popular, assim, sabe? Mas eu era desencontrada. E o teatro me trouxe da onde eu pertencia, né? E não é só o teatro, eu sempre falo isso, não é? O esporte também faz isso. Sim, sim. E aí, criança, adolescente, e aí a gente começou a dar aula para adulto também. E aí, é uma maravilha. Adulto que vem de outra profissão, aí se descobre interessante no palco. É muito legal. É o fato de você poder se expressar, eu acho que é muito transformador também, né? E além dos seus limites, viver outras vidas. Agora, hoje é quinta-feira, é dia de TBT. Tem algum personagem que você destacaria aí? Para lembrar? Fez, você lembra? Olha, a personagem que eu fiz numa novela que se chama Espelho da Vida, que era a Mulher do Prefeito, que foi a última novela que eu fiz na Globo, foi em 2019. Acabou... Era muito legal. Ela tinha um sotaquezinho de... Olha lá, tá vendo ali demais. Ah, é? Olha! Olha ela. Você não testa, ela queria ser atriz. Eu amo essa coisa. Que demais. Era muito legal. Essa foi a mais marcante, então, que você... Na novela, sim, foi a novela mais legal que eu fiz. Mas entre todos os personagens, imagino que é difícil fazer essa análise, porque são 30 anos de carreira, é muito tempo, né? É uma novela da Elizabeth Jean, né? Isso, era uma novela... O Espelho da Vida chamava, era muito... O Marcelo Laran fazia Meu Marido. Então, essa de novela, eu acho essa. A Ana Maria de Surtadas, na ioga, que era muito legal. E acho que no cinema, inegavelmente, é a Isabel, de Candidato Honesto, porque foi uma experiência muito... Ai, foi muito legal fazer aquela com o dente, com o olho azul. Era outra pessoa, era muito maravilhoso. E o Leandro Hassum tem uma coisa... Não sei se alguém já computou isso aqui. Ele é maravilhoso, né? Ele é o Sol do Sete. E ele tem uma coisa de... Ele faz certinho, como é. Então, eu cheguei lá pra gravar. Mulher do Leandro. Eu não conhecia o Leandro. Eu tinha ido no jogo com ele uma vez, mas... E aí, ele faz assim, vamos lá, Leandro, faz a ceninha certinho. Daqui a pouco, ele fala assim, você fez a cena certinho, como é no roteiro. Agora, Lelê, freestyle. Gente, ele faz o que ele quer. Ele... Câmbula ligada, tá? Ele cria. Ele cria, ele enlouquece, ele faz careta. E todo mundo morre de rir. E eu ficava assim... Então, foi uma experiência muito grande pra mim. É um aprendizado, né? Gigante, tá do lado de alguém assim. Que demais. Que bom. É uma personagem que eu gosto muito. Ah, legal. Ó, eu vou dar um recadinho e volto pro papo continuar já já, tá bom? E claro que eu vou dizer tudo o que você precisa saber pra assistir esse espetáculo. Tá no fim da temporada já. Amanhã acaba, gente. Ai, meu Deus. Daqui a pouco você conta tudo. Agora, vamos voltar aqui pro nosso papo. Quero saber mais agora. Menina, você veio nos 45 do segundo tempo contar da peça pra gente. Eu vou falar que acaba amanhã. Então, ó, Teatro Renaissance, amanhã às nove e meia da noite. Despertinho daqui. Tem chance de prorrogação? Ah, eu adoraria, mas não. Sabe por que a gente tá preparando o próximo? A próxima que chama Faça Mais sobre isso. É o próximo, é. É como se fosse a continuação dessa. É como se fosse uma continuação, é a mesma psicólogo, outras coisas, né? E agora parar de falar e agir. Novas situações, tá. Mas eu queria fazer um convite aqui pra quem tá assistindo. Quem quiser entrar na minha, no meu Instagram, arroba Flávia Garrafa, tudo. E falar, te vi na Gazeta. Tá. Te vi lá. Os quatro primeiros que entraram vão ganhar convite. Ah, que legal, gente. Corre então, arroba Flávia Garrafa lá no Insta, tá? Da Flavinha. Você vai lá manifestar que assistiu aqui a nossa entrevista, esse papo e ganha o ingresso. Isso, ganha o ingresso. Uau! Esse que era o sorteio que eu ia falar. O sorteio a gente pode sortear assim, né? É amanhã às 21h. Amanhã 21h30. Eu também chegar um pouquinho cedo, porque é aquela coisa de teatro, longe, né? Paulista, cheio. E tá bem cheio, né? É uma última temporada, então é um último dia, né? Corre. Tá bom, perfeito. Fale mais sobre isso, então, amanhã, às 9h30 da noite, tá? Amanhã, 17 de março, no Teatro Renaissance, na Alameda Santos, 22h33, aqui no Jardim Paulista, bem pertinho da gente. Então, entre lá agora, no arroba Flávia Garrafa, que você já vai ganhar. Quatro primeiros que correrem lá. Flávia, adorei te conhecer. Eu também adorei. Obrigada pelo espaço. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre projetos futuros seus. Futuros. Então, eu tenho Faça Mais sobre isso, agora, que vai ser dia 10 de junho, também, no Renaissance. Eu tenho duas séries pra entrar no ar agora, sempre com adolescência. Eu sempre faço mãe de adolescência. Gente, é uma loucura como eu trabalho com jovens. É uma série na HBO Max e a outra no Globoplay, tá? Que são séries ótimas que vão entrar agora, né? E o filme do Maurício de Souza, que vocês falaram aqui antes, eu fiz uma participação também, que foi meu ex-marido que dirigiu. E eu fiz uma participação super bonitinha também no filme dele. Meu ex-marido, que é o... Pedro Vasconcelos. Pedro Vasconcelos, maravilhoso. Exatamente. E tem esse Chama Bebel, que é esse filme que eu faço a vilã. Filme lindo, vai ser lançado esse ano. Lindo, 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 lindo. Menina, você não para, né? Que a gente é maravilhosa, graças a Deus, que bom. E tendo novidades, volte, por favor. Obrigada. Assim que for lançar a nova peça. Adorei, obrigada. Obrigada, querida. Até a próxima. Que delícia te conhecer. Muito bom. Vai lá dar um beijo no Leãozinho, que agora eu vou dar um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí